Falando em tensão, eu estava orando acerca disso esta manhã. O que você faria se não tivesse tensão? Imagine só, a tensão faz parte da vida. Isso até que me animou quando pensei isso. Se não tivesse tensão, você seria como uma boneca de pano. Não teria sentimento. Não haveria nada em que você pudesse trabalhar. Como marido e mulher. Talvez se ela quiser fazer alguma coisa, e eles estiverem tentando trabalhar juntos, especialmente os cristãos, e o outro quiser. E então, quando vocês se juntam para... Você descobre o que ela fez, ela descobre... Vejam, a tensão realmente os aproxima um do outro. E alguém lhe diz que... Bem, disse... Pense só na pequena esposa que sofreu tamanha tensão. Quando você não foi tão bom. Quando o marido que esteve sob tamanha tensão. Quando você não foi tão boa. Então, quando tudo é perdoado. Olha como você se sentiu a respeito dele. Ora, você simplesmente... Veja, você precisa ter tensão. Só isso. E pense só nos sentimentos. E se você não tivesse sentimento, nem dores, nem nada? E se não houvesse dor? Você não teria sentimento. Está vendo? E se você não tivesse sentimento... Então, um de seus sentidos teria desaparecido. Então, Deus nos dê graça para encarar isso. Isso é o principal. Se apenas nos levantarmos com essa graça. E ficamos ali e dissermos... Sabemos que quando essa vida terminar... O importante está do outro lado. Para onde estamos procurando ir. E agora, nós nos lembramos que... Todas essas coisas... E isso é tensão. Algumas pessoas tentam apresentar o cristianismo assim. Você está livre de preocupações. Você está... Não, não está. Você está livre de tensão. Oh, não! Você acrescenta tensão quando se torna cristão. Que você era como um desleixado. Vai de qualquer jeito. Com o que quer que fosse por aí. Não se importando com o que fazia. Mas ao se tornar um verdadeiro cristão... A cada momento você quer saber... Será que eu estou agradando o meu Senhor? Se pudesse ouvir dele... Isso, o deixa sob tensão. O deixa em alerta. Isso é o que faz de você o que é. Assim, afinal... A tensão é uma bênção. É só a forma como você vê isso. É só a forma como você vê isso. Está vendo? Se você apenas olhar para o outro lado... Ah, ah... Não importa quão fino, corte qualquer coisa. Você ainda tem dois lados. Veja. Por isso, você vai querer ver os dois lados. Assim, a tensão... Eu penso... Oh, que coisa! É... O que é essa tensão? Se eu pudesse ter nascido sem essa tensão... Bem, se eu não tivesse tido essa tensão... Eu não teria sido o que sou. Eu não teria sido cristão, talvez. Foi essa tensão que me levou a Jesus Cristo. Está vendo? Assim, foi motivo de bênção para mim. Então, como disse Paulo... Quando, ainda que ele tivesse uma tensão... Ou alguma outra coisa... Ele havia consultado o Senhor... Para tirá-la dele três vezes. E o Senhor disse... Saulo, minha... Paulo, a minha graça basta. Ele disse... Então, me gloriarei nas minhas fraquezas. Então, quando estou fraco, sou forte. Estão vendo? Contanto que seja para a vontade de Deus... Tudo bem. Contanto que seja para a vontade de Deus... Amém. Então, eu já ouviu... Amém.